Um acidente com morte foi registrado no fim de semana na avenida Pedro Linhares Gomes, no local mais conhecido como Morro da Uzipa. Isso aí é a bike, né? Que estava no acidente. É. Isso é entre a cidade de Patinga e Coronel Fabriciano, no Vale do Aço. Um ciclista de 19 anos, ele morreu depois de ser atropelado. Segundo o boletim de ocorrência, o motorista fugiu sem prestar socorro a ele. O Miguel está dando essa força aqui com o noticiário do Vale do Aço, Miguel. A nota triste, né, Miguel? Além da morte, né? Que a morte é a coisa mais triste que você vai contar. Essa situação do condutor, né? Que está previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Tem que parar para prestar o socorro para conferir o que aconteceu, né, Miguel? É verdade, Nico. Na aula de legislação, a gente aprende muito isso, viu? Olha só, a informação, só para a gente iniciar, A informação é de que o jovem, Vinícius Carlos Vieira, de 19 anos, seguia para Coronel Fabriciano fazer uma prova. De acordo com a polícia militar, foi um motorista que passava pelo local que viu o jovem caído no acostamento da rodovia. Então esse motorista chamou o socorro, mas, quando os profissionais chegaram, constataram que o rapaz já estava morto. Vinícius conduzia essa bicicleta que aparece aí na imagem e acabou sendo atingido por um veículo que, segundo a polícia, invadiu o acostamento. A bicicleta ficou toda torta, ficou nessa situação, né, Nico? E o motorista, que já foi identificado, tem 25 anos e fugiu sem prestar socorro. O motorista, até o início desta edição, não havia sido localizado. Vinícius, né, o corpo de Vinícius foi velado em uma igreja evangélica no bairro Caravelas, em Ipatinga. E o sepultamento aconteceu no cemitério Parque Senhora da Paz, também na mesma cidade. Situação triste para esta família também, em pleno domingo de Natal, Nico. É, e pede a pessoa dessa forma, Miguel, e aí as autoridades têm que ficar dependendo de alguém que tenha presenciado o acidente, ou de câmeras de circuito, que há rodovias em que existem, né, câmeras de segurança. E aí vai poder copiar a placa do veículo e, para poder chamar a pessoa, quem é que estava com esse carro nessa data. Faz a perícia para saber se é o carro mesmo. Pô, você sabia, você lembra que você bateu numa motocicleta, numa bicicleta, e projetou esse ciclista contra lá o chão e essa pessoa morreu? Você sabia disso? Você não sentiu o impacto? A pancada? Você não sentiu? Por que você saiu do local? Você não chamou o SAMU? Você não chamou o Bombeiros? Ah, essas perguntas têm que ser respondidas, né, Miguel? Respondidas? Olha só, né, só para complementar a informação, foi exatamente de acordo com o boletim de ocorrência, por meio de câmeras de segurança, que conseguiu, que a polícia conseguiu identificar o veículo. Por quê? Apresentava um dano na parte da frente, então, por meio da placa, conseguiu entrar no sistema e identificar o motorista, né? É assim que acontece, é assim que acontece. Porque, Miguel, trazer a vida de volta já não vai, né? Mas se a pessoa fala, para e fala, para o outro motorista e fala, rapaz, aconteceu aqui o acidente aqui, ó, me ajuda aí, chama alguém, SAMU, Bombeiros, chama aí para socorrer aqui a pessoa, me ajuda aí, chama a polícia lá, a polícia chega e a pessoa fala, ó, meu nome é fulano, está aqui minha habilitação, documento do carro é esse aqui, está tudo certinho, tudo em dia, não mexi com bebida alcoólica, pode fazer aí o teste de alcoonomia, estou voltando do trabalho agora, estou tranquilo, mas olha o que aconteceu aqui. Aí a autoridade vai pegar, levar para o delegado, ver o que é, o delegado fala, não, pode ir para a sua casa, depois eu te chamo aqui para falar sobre esse acidente. Uma pessoa vai embora, parece que passou, na verdade nem animal a gente, nem animal a gente faz isso. É como se o ser humano que está ali naquela barca, aqui não vale nada não, não tem família, eu vou embora, eu passei e fui por cima de um passarinho. Não é não, não é assim não, é. Nossa Deus, vocês também arrumaram uma sequência também nesse balão geral hoje aqui de pós-natal, que eu vou te contar uma coisa, hein.